Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos uma receita fácil de caldo verde feito com mandioca, linguiça e couve. Isso mesmo pessoal, só 3 ingredientes e os temperos que você tem em casa. Então vamos aprender a fazer essa receita? Vamos começar cozinhando 1 kg de mandioca. Coloca a mandioca na panela com 2 litros de água e leva ao fogo até ficar macia. Essa mandioca é aquela mandioca que cozinha rápido, por isso não usei pressão, mas você pode usar se quiser. Não coloquei sal aqui, ok? Aqui já está bom, ficou 20 minutos no fogo, está bem macia. Vou retirar do fogo para tirar os talinhos do meio, mas reserve a água, pois vamos usá-la. Vamos bater a mandioca no liquidificador junto com a água do cozimento. Meu liquidificador é pequeno e eu bati em duas vezes. Enquanto isso pessoal, me responde lá nos comentários. Você faz caldo verde com mandioca na sua casa? Responde sim ou não para eu saber. Também me diga de qual cidade você nos assiste, para eu saber até onde chegou essa receita. Gente, esse caldo vai ficar maravilhoso. É a receita da minha irmã. Eu só mudei um pouquinho os temperos, mas é a receita dela. Eu separei um pouco de mandioca e vou cortar em cubos para ficar os pedacinhos no caldo, mas é opcional. Vou cortar meio maço de couve. A couve, tanto a quantidade quanto o tamanho do corte é a gosto, ok? Eu cortei um pouco mais grosso, porque gosto assim, e não perde tanto as propriedades. Mas você pode cortar fininha ou em cubos. Fica a seu critério. Já coloco a panela no fogo e aqueço um fio de azeite. Aqui eu coloco um 1,5 de linguiça calabresa ou 320 gramas cortada em cubos. Você pode cortar em rodelas também se quiser. Fica a dica. Deixe fritar um pouco. Aqui já está bom. Coloco meia cebola cortada em cubos, mexo e refogo. Coloco 3 dentes de alhos picados. Deixe-o refogar um pouquinho. Coloco meia colher de chá de açafrão para dar cor e sabor. Mexo bem. Coloco uma pimenta dedo de moça picada sem as sementes. E agora a mandioca batida com água do cozimento. 1 colher de chá de sal a gosto. Mexo. Vou colocar mais uma pitada aqui. Agora a mandioca cortada em cubos. Com o cozimento ela vai diminuir de tamanho. Deixe em fogo baixo por 10 minutos e já está no ponto. Vou colocar a couve e misturar bem. Deixe mais uns minutinhos e desligue o fogo e sirva. Eu usei quase toda a água do cozimento. Sobrou por volta de uma xícara. Reserve porque se o seu caldo ficar grosso, você pode usar essa água para diluir. Olha só como ficou delicioso. Eu fiz umas torradas com azeite e orégano para acompanhar. E você, me conta qual acompanhamento você sugere para essa receita. Quero muito saber que toque especial você daria para esse prato. E aí, gostou da receita? Faça e depois volte aqui e me conta o que achou. Quero agradecer e mandar um abraço especial a todos os nossos seguidores que vêm acompanhando e interagindo com os nossos vídeos. É gratificante ler os comentários e receber esse carinho enorme de vocês. Muito obrigado. Um agradecimento especial também para minha irmã que sugeriu essa receita. Muito obrigado, Drin. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e até a próxima receita.